Aconteceu na manhã desta terça-feira, aqui no CIOeste, uma reunião do Compode para discussão de políticas públicas de prevenção e combate às drogas. É uma necessidade hoje não somente do município de Osasco, mas de todos os municípios, do Brasil e do mundo. As drogas hoje, elas têm verdadeiramente destruído a sociedade, não só a família. Então o Conselho veio para ajudar os municípios a dar uma direção e um encaminhamento sobre esses problemas que nós estamos enfrentando sobre as drogas no mundo. Não é comum a gente ver uma união de cidades buscando soluções para problemas tão importantes do mundo de hoje. Nós lá no Conselho Estadual de Política sobre Drogas discutimos todas essas questões e sabemos que a questão das drogas é uma questão muito complexa e que pede muita conexão, muita profundidade e uma visão ampla do problema.